Olha aí, gente, por que que eu falo que é importante ter o ar quente do Uno funcionando pra quem mora aqui no Rio Grande do Sul? Não se trata só de conforto nos dias frios, né? Mas hoje que tá um temporal desgraçado aqui, ó, notem aí que o meu vidro ele desembaça. Aonde o ar quente encosta aqui, que pega, o meu vidro ele tá desembaçando. Agora, aonde não chega ar quente, ele continua embaçado, mas é o suficiente pro cara conseguir enxergar. Agora, só com o ar frio, não daria pra enxergar praticamente nada. Porque a chuva aqui tá muito intensa, hoje é um dia que tá chovendo bem forte aqui. O ar quente, ele cumpre bem a função dele. Lógico, tá quente aqui dentro, sim, eu tô de jaqueta e tá um bafo. Mas o mais importante de tudo aqui, agora deixando um pouco de lado o conforto, é eu conseguir eu dirigir com essa chuva forte e enxergar pra frente sem ter que ficar passando um pano no vidro. E isso aí funciona a tri bem, ó. Olha só. Tá bem visual. Só que tem que andar devagarinho porque tá muito forte a chuva aqui, né? Então é perigoso aqui, a gente não consegue frear rápido aí se acontece alguma coisa, mas... funciona bem, ó. Então, nota aí que também ele desembaça aqui as laterais, onde tem as lentes aqui do retrovisor. Sai por aquele cantinho, sai por aquele cantinho lá, no outro espelho lá, ó. Tá visual. E no vidro traseiro, a gente apertando aqui a tecla do desembaçador, ele esquenta lá aqueles filetezinhos do vidro traseiro e desembaça também. Mostra lá o vidro traseiro, ó. Vamos lá pra trás, ó. Vai ver aqui. O vidro traseiro também tá bem visual, ó. Ligou o limpadorzinho e vai. Mostra aqui agora. Filma aqui pra frente, filma pra frente. Olha aqui o alagamento que a gente tá andando aqui. Você levanta mais o celular, assim. Vai aí. Anda bem na manhota aqui. Senão vai encher d'água aqui. Passando no alagamento usando o modo Jeep aqui. Muito importante aí pra esses momentos aí. Mas, como é um carro raiz e é vacinado, aí foi testado pra andar em locais de difícil acesso, ele vai. Pronto, passou. Aí a gente chega em segurança em casa e, às vezes, os carros mais novos molham alguma coisa que não deveria e para de funcionar aí os câmbios automatizados e por aí vai. Bom, é isso aí, pessoal. Só mostrando aí, então, a pilotagem numa condição bem adversa. E é isso aí. E agora caiu um raio aqui e estamos totalmente no escuro, minha gente. Chegamos em casa e morreu a luz. Só tem a luz da bateria da Kombi ali que vem de lanche aqui na frente do condomínio. Eita. Que coisa, hein. Hoje, um temporalzinho forte em Porto Alegre. Não tá fácil, mas pelo menos estamos em casa já, né.